Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em Ti Que conceda Tua graça e Te debaixo Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em Ti Que conceda Tua graça e Te debaixo Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Até mil, ter ações com a família E seus filhos, e seus filhos E seus filhos, me abertam, me derrame Até mil, ter ações com a família E seus filhos, e seus filhos E seus filhos, me apresenta Se acompanhe, pode entrar Por diante, do teu lado E em ti, é contigo, é contigo Desde o dia, desde o noite Tu é um praça, tanta risa E teu riso, e teu choro É contigo, é contigo 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 Amém 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 Amém